Olá a todos os bastidores, aqui mais um vídeo. Estou indo ali na roça da Adnanina mostrar para vocês ali a plantação de feijão que ela está fazendo. Fica do lado daquela roça aqui. Eu vim deixar a merenda daquela vez, aqui com o Antônio Monteiro e o seu Chiquinho. Fiquei para trás resolvendo umas coisas e agora estou indo sozinha, mas já cheguei já. Só ir mais para ali um pouco mais. Vou mostrar para vocês. Choveu ontem, uma chuva boa, graças a Deus. Estava precisando, já tinha muitos dias que não chovia, mas antes choveu. Era aqui que eles estavam plantando nesta outra roça aqui. Tem pé de caju, plantou. Tem uns urubus ali esperando o sol. Mais tarde, preparo de chuva, graças a Deus, novamente. Com feijos cristais. Mais tarde a chuva. Já estou vendo eles ali. Tem um inscrito ali também que está ajudando. Eu ainda não aprendi o nome dele, mas vou perguntá-lo. Cheguei aqui na roça. Vou passar. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na luta novamente. Só que aqui na roça agora, né? É. O vídeo anterior, vocês vão ver, ela foi no cercado lá dela. Não perder a tradição. É, né? É. Não perder a semente do arroz e do feijão. Olha aí como rimou. E o senhor, como é que é o seu nome mesmo? Iriolando. Iriolando. O senhor é de onde mesmo? Basalegre, no Ceará, pertinho do Rio Azeiro do Norte, perto do Pado Cis. Ah, perto do Pado Cis. O senhor está gostando daqui? Sim. Tá? Muito acolhedor. É? Que bom que está gostando. Vai se ficar à vontade. E você, Kaique, que está gostando aí de plantar? Eu arrumei umas formigas aqui. Logo na entrada. A hora que eu bato formiga nos pés e a formiga ainda continua. Tudo bom, Sosquim? Tudo bom. Tudo bem, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aqui mais uma plantação, né? Mais uma plantação. Está nas ventas do Senhor. Amém. Pé de abóbora. Pé de melancia. Uns arrozinhos nascendo, né? Arrozinhos nascendo, né? Está na benção. Pois é. Graças a Deus. Está nascendo. Dia 19 de janeiro, já está nascendo. Dia 19 de janeiro, né? Também que foi plantado, né? Mas como a chuva... É... Demorar, né? Nós disse, sim, demorar também. Mas estão nascendo. E vai nascer. Para ali já estão maiorzinhos. É, esses bem aqui, ó. Estão bem... Bem grandinhos. Ó. Grandinhos aqui debaixo. Os meus pés. Pé de abóbora. Aqui é pé de abóbora. Melancia. Milhozinho, ó. Está meio frágilzinho o bichinho. Está bem aqui. Ali, irmã. Tem aquele buraquinho. Mostra lá diferente. Aqui tem... E agora está saindo... Aonde? Lá naquele buraquinho ali. Com os pés tão grandes. Ah. Aqui, Caio. Mostra ali. Porque ela me disse que... Que tão bonito. Ah, os pés de arroz, né, Nanina? Pé de arroz, é? É. Ó. Aqui. Aqui dentro, ó. Ficou bem... Lá dentro ali. Como estava bem molhado, eles nasceram melhor aqui. Minhas torceirinhas. Que engraçadinhos. Seu pés de arroz. A diferença é desse. Ó. Esse agora que está saindo. E outros mais. Por aqui. Por aqui. E tem. É isso aí. O Chico Museu. Se o interior não planta. A cidade não janta. Bem assim. aqui. Aqui mais. Semente. Mais pés de melancia. Aqui. Ah, você trouxe fava também, né? Eu dei o feijão que a Silvia me deu. Olha aí, dona Silvia. Na linha está plantando aí o feijão que a senhora deu para ela. Eu dei muito. Em nome de Deus. Tudo que eu faço é por fé. Esperança. É boa produção. Vai ter em nome de Jesus. Não é pra mim não. É pra nós. É pra todos. É. Todos e todos. Olha o momento também desigualmente. Agora que está apontando. É. Tem vários lugares que eu vi aqui. Tem terra grandinha. Tem outros que agora que... Tá saindo. Tá saindo. Por falta da água, né, bichinho? Olha ali outro. Ele tá... Não. Olha esse aqui. Lançado no dia 19 de janeiro, ó. Oi. Dois dias após o aniversário do tesouro. Eu sempre dizia... Hã? Dois dias após o aniversário do tesouro. Eu sempre dizia que estava na mão de Deus e estava mesmo. Porque agora que ainda está na cena é um milagre. Não é? É benção. É benção. Com certeza. E sempre será benção. Cuidado, Caíque, com os tocos. Caíque... Os tocos são meio malvados, Caíque. Só. A perna não fica tão linda. Mas o tamanho não é... Tá tudo grossinho. Tá tudo grossinho. É benção. Pois é. Pois é. Pois é. É isso, gente. É a luta de nós. Lavrador... E agricultor. Eu sou filho de lavrador, de lavradeira. Que era minha mãe que sempre queria que eu fosse para a roça e eu não gostava. Mas hoje eu estou aqui porque eu não achei travadão. Mas eu gosto e não gosto. Tem um dia, tem as horas. Tem um dia e tem as horas. É. É. É porque... Hoje o sol está bom, né? Está frio. Você não rei mais não. Tá. Aí é... Está começando a esquentar, mas... Está preparando já. Não achei que eu rei essa foi a ver teu rim, né? É. É verdade. Enfrentar pode dar certo. Aproveitar a terra molhada, a lua. Uhum. O feijão. Tudo isso. Tudo isso. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau a todos. Em breve mais vídeo, mais vídeo. E o Caique está dando uma força aí, né, Caique? Tchau. 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 Estou aprendendo que eu estou ajudando também. Estou aprendendo que eu estou ajudando também, né? Estou aprendendo que eu estou ajudando também, né, Caique? Tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. É que a folhinha é onde vai muito assim. É, é. A folha dá certo. Com certeza. E aí, gente fez um breve... nasceu um? nasceu um é feito o pé do pau está bem aqui está bem aqui está bem grandinho nasceu um não nasceu muito não não sei se vai nascer pode ser que sim né pode ser que não dá raio tá molhou a terra né ruxinho vão germinar um abraço a todos e a todas do canal gratidão por tudo em breve mais vídeo e mais vídeo tchau a todos